Música Como você é pontual, encontro marcado e você realmente veio. É claro que você veio para poder aproveitar um dos poucos programas da TV brasileira que estimula bastante artesanato. Então arrasta o sofá, aumenta o volume e deixa o controle no chão. Essa é a parte mais importante para não mudar de canal. Hoje temos uma presença mais do que legal, super criativa. Eu estou falando da Tati Freitas, essa pessoa bonita. Bem-vinda. Obrigada, Jan. Que saudades. Eu também. Deixa eu agradecer no ar o lindo caderno que você me deu. Obrigada, gostou? Muito obrigado. Gostei e aprovei. Que bom. Quando acabar a gente faz outro diferente. Muito obrigado. Querida, você veio com os barrados prontos da Isamara Custódio. Isso. Eu estou aqui apaixonado, vendo aqui, decorando o cenário, já é o kit de Natal. De Natal, Jan. Que coisa mais linda que está, não está? Isamara de Deus. Que trabalho lindo. A gente está vendo o pinguim no vídeo. Tem as bolinhas de Natal, as mais chiques, porque ficou muito sofisticado mesmo. E tantos outros acessórios de Natal. Tem a caixa de presente, o biscoito, o trenó. Dá para criar muitas peças lindas já para o Natal. Já estamos no clima de Natal. Isso aí. Você trouxe para aplicar aqui na toalha. É uma toalha de lavabo, né? Isso. Essa é um pouquinho maior, eu trouxe a de rosto, mas pode fazer o kit. E aí eu vou montar ela, sobrando tempo eu vou explicar como aderir ao vidro também. Ah, você trouxe como opção. Isso. E como colocar na sacolinha. E a sacolinha também. Então assim, como é uma técnica rápida, eu até trouxe o passo a passo para a gente fazer direto aqui. E aí a gente vai dando as ideias, opções. Que também vai no vidro, vai na madeira. Estou super ansioso para ver. Vamos lá? Antes de você começar, deixa eu só lembrar para você que está aí ligado no nosso programa. Acesse na internet, vitrinedoartesanato.com.br Ou ligue na nossa loja 0800 200 5300 E você vai se deparar com a oferta do dia ou ofertas do dia. Porque além de um produto pode ter dois ou três ou mais. Então aproveite, fique de olho, quando a gente fizer essa chamada aqui, olha a oferta do dia. Corre para a internet ou para a central. Tem uma central lá tão preparada para atender a gente, né? Pessoal, muito bacana, né? E os kits maravilhosos. A gente tem cuidado. Eu acho que é um respeito com quem está em casa, né? Verdade. Quem precisa, só ligar no vitrine que tem os kits maravilhosos. Deixa eu ver essa fofura desse barrado aqui, Tati. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Linda, né? Que demais. Esse daí é o pinguinzinho. Então ele já é um tecido sintético, já. A gente vai remover a parte, o papel protetor. Certo. Tirou todo ele, reserva que a gente vai usar ele ainda. Ótimo. E o nosso barrado, ele já vem com o termocolante permanente. Então aqui a gente vai estar recortando, tirando toda a margem branca. Certo. Então aqui eu já venho com o auxílio da tesoura e vou recortar todinho. Então assim, eu trouxe até inteiro porque assim, são super práticos esses barrados, super rápido de criar a peça. E assim, o kit está lindo. Você pode montar um kit de Natal aí com várias peças. Essas, vender, ganhar muito dinheiro mesmo. Esse kit está maravilhoso. Porque geralmente a gente não tem tantas opções de Natal para decorar. O que tem de comercializado pronto, que é feito em grande quantidade, são as mesmas estampas, com aquelas estampas batidinhas com aquela cor morta, né? É verdade. E aqui está tudo bem colorido, puxando mesmo o dourado, né? Igual as bolas, vermelho com dourado. Ô Tati, e é possível desmembrar aí no caso dos pinguins? Sim, isso. É o que eu quero fazer depois, que é o caso do vidro e da sacolinha já. Tá. Então aqui, ó, também, além de tirar o barrado branco, se a pessoa quiser, ela pode tirar esse tom azulado, deixar só os pinguins. Depois também pode tirar, desmembrar, que nem usar o primeiro e o último e aplicar os E cada um tem um acessório, fica único também, né? Cada um fica. Então aqui, usa um, usa o último e ainda faz uma toalhinha de lavabo. Olha como rende. Monta um kit, né? Um potinho para pôr sabonete decorativo, toalhinha de lavabo. Bem, bem versátil também o barrado. Você pode tanto usar ele inteiro, como... Ah, você tá usando aí maquilém, né, filha? É tábua de maquilém. Tudo de bom, né? São os detalhes da maquilém, né? Ótimo, né? São ferramentas super importantes, né? Com certeza. Faz parte aí para a gente utilizar no nosso trabalho aqui. E montar nossas peças, né? E aí, para quem quiser maiores informações, está aí no seu vídeo. Tem telefone e site. Vale a pena conhecer. Acessar, né? Para ver. Para quem ligou agora, a gente tem aqui Tati Freitas, usando o kit, que são os barrados prontos, da Isamara Custódio. E ela tá mostrando como é possível, sim, transformar o barrado. Aliás, o barrado é tão versátil que você vai transformar as suas peças. A gente tá vendo uma toalha de lavabo, que na ocasião ela tá fazendo essa toalha, mas vai dar tempo que o apresentador vai falar menos hoje. A gente vai conseguir fazer a aplicação no vidro e na sacola. Isso aí. Ó, aqui eu já tô finalizando o barrado da toalha. Já tá prontinho aqui. Posso tirar esse excesso aqui? Pode, eu só vou precisar daquele papel protetor agora, já. Ó, seu assistente, que rápido. Já está aqui. Até o Jean tá me ajudando. Claro. Então aqui, Jean, ó, vou posicionar aqui o barrado. A primeira aplicação, eu venho bem leve com o ferro. Só pra marcar mesmo, fixar um pouquinho. Isso, pra marcar aqui, ó. Agora, por ele tá com o termocolante permanente, não precisar do caseado, eu tenho que fazer a nossa fixação dos 15 segundos. Certo. Então, como é um tecido sintético, se eu colocar o ferro direto, vai, a gente vai perder o barrado. Então, o papel que nós removemos no início, eu vou sobrepor. Vou segurando e venho... E é fácil saber porque o lado impresso é pra cima, né? Isso, esse lado que tem o brilho é pra baixo. Isso. E vamos deixando aqui, Jean, em toda a parte, ó, 15 segundos, tá? Lembrando, o ferro bem quente, sem pressa. Pra fixar bem e ser super tranquila a fixação. É tudo muito simples, né? É, tudo muito rápido. Aqui eu só fiz um pouco rápido pra eu conseguir dar as outras ideias que a gente quer. Então, aqui... Não dá tempo de mostrar tudo, né? Isso. Então, aqui fixou os 15 segundos, a nossa toalha está pronta. Que graça. Aí a gente vai dar as outras ideias. Tá pronta, mas a gente volta aqui. Com certeza. Tá pensando que vai usar a Tati assim rapidinho. A gente vai aproveitar o máximo. É o que você tá fazendo aí da sua casa também. E vale a pena você aproveitar, sabe o quê? O nosso kit. Porque o que a gente faz aqui é uma prévia mesmo, assim. É só um tiragosto pra você realmente ficar, sabe, com água na boca. Que eu tenho certeza que você ficou agora. Deixa eu te mostrar esse kit da Isamara. É lançamento, é Natal. Eu já gosto de uma festa, né? Eu tô sempre bem. E a festa é só um pretexto pra eu ficar melhor ainda. Agora, Natal, Brasil. Pelo amor de Deus. Eu preciso abrir essas fofuras aqui, ó. A começar pelos pinguins. Que é o que a Tati tá usando aqui. Olha que legal. Esse é o kit da Isamara aqui. Melhor pra você ver. Olha, lembrando que você pode usar todos. Como aplicação aqui da toalha de lavabo. Mas você pode desmembrar. E o legal de desmembrar, porque tá vendo que cada pinguim tem um acessório? Um carrega uma caixinha. O outro tá com um lencinho azul. E assim sucessivamente. Então, são peças únicas. Guardar aqui os pinguins, porque eles já querem chegar aí na sua casa. Olha que legal. Tem aqui, ó. Olha, gente. Que encanto isso. A gente tem uma ideia aqui. Aplicado numa toalha de lavabo vermelha, dourada, branca, preta. Qualquer cor que você venha colocar vai cair super bem. Os barrados prontos é pra você. Que de repente não tem muita precisão na hora de pintar ou de fazer os traços. Os barrados vieram pra resolver a sua vida. Então, tem aqui, ó. São cinco barrados pra você. Tema de Natal. Olha quantos panos de copa. Cinco panos de copa de altíssima qualidade. Quando eu falo de altíssima qualidade, é esse pano firme aqui, Brasil. Ó, sabe aquele pano que quanto mais a gente lava, melhor ele fica? Já pega o telefone pra garantir o seu. Vai ligando 0800 200 5300 pra quem compra na internet, vitrinho do artesanato.com.br. Não deixou a loja salva? Deixa. Porque essa loja realmente vai facilitar. E esse DVD maravilhoso com essa capa linda. Olha aí. Assinado pela Isamara Custódio. É o manual do aplique. Aí você aprende tudo. Porque tem aquela super qualidade de áudio e de imagem, como eu sempre falo. Qualidades essas que você não encontra na internet. Agora, olha aqui o verso do DVD. São todas essas aulas que você vai aprender. E aí tem apenas algumas sugestões. O que a Isamara te ensina aí, não necessariamente você precisa fazer. Você pode alterar, trocar as cores. 0800 200 5300, vitrinho do artesanato.com.br. Você acha que você vai sair da sua casa e vai encontrar esse kit em qualquer lugar? Infelizmente não. Só aqui na vitrine e a gente já está num clima de Natal. É isso aí. Você viu que praticidade, né, Jan? Muito. Como você falou. Quem tem dificuldade em montar um composê de tecido, tem muitas pessoas que têm a dificuldade, o barrado está pronto. É verdade. Então recortou, você vai precisar de tesouro e ferro. Porque a pessoa não precisa desistir. Ah, não vou pintar porque eu não consegui. Nem todo mundo tem aptidão para fazer tudo. E tem coisas que a gente faz melhor. Agora, quem fez bem mesmo foi a Isamara fazendo os barros, né? Então ela, assim, com os pedidos que ela teve, ela falou assim, não, vamos entrar. Vamos atender a sua necessidade, né? Atender a necessidade, ver o que elas estão pedindo e está sendo o maior sucesso. Eu sugeri aqui na vermelha, olha essa imagem que linda, né? Caixa de presente, você viu que linda que ficou? Nossa. O vermelho já tem a cor do Natal, né? É, e é aquilo, né? Além, como a gente aplicou na toalha, vidro, madeira, papel, EVA. Então é bem, bem prático. Aqui, novamente, a gente vai remover o papel protetor. E são tantas embalagens bonitas, né? Né? Dá para aproveitar. Aqui, ó, eu vou separar. Como você sugeriu, se poderia separar. E pode, né? Eu falei e não sei também, né? Pode. Então, assim, na verdade, ó, a gente pode fazer várias peças. Aí eu vou vir aqui e vou... Na toalha, a gente tirou só o barrado branco. Agora eu vou tirar até a parte que está em tom azul. Isso, então eu venho aqui recortando. Está combinando com o seu brinco, Tati. Você viu? Até com a minha unha, ó, sem querer. Foi sem querer. E combinou com os seus olhos sem querer também. Ai, obrigada, Jean. Quanta coincidência. Fica muito legal. E nesse caso aí, o pinguim está com o acessório vermelho. Vai cair super bem, né? Na sacola vermelha. Fica, fica super legal. E a gente trouxe uma sacola de papel. Poderia ser uma... Um craft, sabe? Aquela que é que nem cor de papelão também. E as retornáveis, né? Isso. Temos as eco bags também. As eco bags. Que é que nem uma lona, né? Ela parece uma lona, um tecido cru. Eu trouxe aqui uma opção ali. Ah, você trouxe? Não está com o barrado de Natal. Mas pode fazer também. Nossa, mas no clima de Natal, né? Isso. Ali eu removi um pouquinho da parte branca. Certo. E agora eu já estou vindo aqui tirando o azul, ó. Você vai tirar todo o azul, né? Isso. Estou vindo aqui, ó. Agora eu quero só o pinguim mesmo. E você está usando uma tesoura convencional, né? Sim. Nem é uma tesoura de precisão. Não. E aqui, ó. Está vendo que eu estou virando o tecido? Que às vezes muitas pessoas perguntam. Nossa, o corte é perfeito. Não fica picotado. Porque você deixa o tecido se movimentar, né? Isso. Eu não estou mexendo a tesoura, ó. Eu estou movimentando o tecido já, ó. Tirando a parte que você não quer, né? Isso. Aí tem alguns momentos que a gente tem que se movimentar a tesoura. Mas tem um corte bem preciso, né? O tecido ajuda bastante, que é um tecido sintético, né? E quem não conhece o trabalho da Isamara, o que impressiona é a qualidade da impressão, né, Tati? Qualidade, com certeza. São ótimos, assim, pode... Vendo, você não sabe se foi pintado direto no tecido. Com certeza. Ou se é um barrado pronto, né? Isso daqui. E só falta um pedacinho, ó. Esse modelinho você quer na sacolinha ou no vidro, já? Você que vai escolher. Não dá pra fazer dois? Eu já queria ir cortando outro barrado aqui. Não tem mais tesoura, não, né, produção? Eu vou tirar esse último pra aproveitar. Esses três a gente vai deixar junto. Tá, então... Vai ser esse e esse. Vamos colocar esse daqui num potinho? Vamos. Então esse vai ser a sacolinha. É. Então vamos lá. Ai, que legal. Eu vou cortando enquanto você vai fazendo aí. Tá. A gente coloca com azul ou sem azul? Sem azul. Sem azul. É, você pode cortar tirando um pedacinho do bracinho. Não tem problema. E você recorta todinho, como eu fiz aqui tirando azul. A gente fica no foco da aula aqui, mas eu vou dar meus pipacos aqui também. Então aqui tá a sacolinha. Aqui já também tá com termocolante permanente. Vou posicionar aqui na minha sacolinha. Já vou colocar o meu papel protetor em cima. E venho com o auxílio do ferro. E faço a fixação. Super prática, ó, já. Demais. Você viu? Você sabe que eu tô aqui cortando, eu tô lembrando o tempo de colégio. Uma delícia, né? Olha só, o Jean fazendo aula. Mas é porque é fácil, né? É bem rápido, bem prático. Você viu? Que legal. E você viu como é gostoso recortar esse tecido? Muito. Empolga, né? Vou dar mais uma fixada aqui, que é bem rápido no papel. E aí tem coisas que você pode fazer como complemento, né? Com certeza. De repente eu fiquei pensando, fazer a junção dos barrados. A gente tem pirógrafo também, da Alessandra Palante, que dá pra fazer a junção das duas coisas, sabe? Dá. A gente não deixa de criar, né? Ah, deixa eu ver primeiro o que você fez aí, que depois a gente vem aqui. Olha que graça. Deixa a gente deixar o pinguim assim. Que graça, Tati. Pode fazer uma toalhinha de lavabo combinando. Colocar o kit dentro. Coloca, amarra uma fitinha de cetim. Olha que presente. Presente tá pronto. Ao invés de dar uma toalhinha branca, básica, né? Você vai dar um presente personalizado. Personalizado. E o legal de presente personalizado... Mais uma pecinha pronta aqui. Muito legal. É que ele é único, né? Ó, aqui. Eu vou ali mostrar os barrados. Ai, eu tô apaixonada. Ô, Tati, você termina com muito cuidado pra mim. Pode, Tati. Senão eu deixo pra você. Não, pode continuar. Então tá bom. A Isamara deixa a gente fazer. Então tá bom. Vamos lá. Olha, você pode fazer também. Você pode usar esses barrados. Aliás, você deve usar esses barrados da melhor forma. Até porque o programa, ele estimula a criatividade. A gente traz uma prévia, como eu sempre falo. Mas você vai pôr a mão na massa. Vai cortar do jeito que você quiser. Vai fazer as junções como você quiser. Enfim, o kit é todo seu. Esse kit é especial de Natal. Olha que fofura. Assinado pela Isamara. Eu tava esperando essa data tão especial, né? O que você tá vendo aí no seu vídeo são os barrados prontos natalinos. São cinco barrados prontos. É muito bacana essa ideia. Com esses barrados, não tem desculpa, como eu disse. Eles já vêm coloridos. Eles vêm impressos. Vêm com termocolante. E aplicado, basta você apenas recortar e posicionar. E claro, você vai aí direcionar como que você vai querer fazer as suas peças. Esse kit, ele vem com temas natalinos, como eu te falei. Então, olha que fofura. Tem pinguim. Tá uma graça, né? Tem biscoito. Bolas não podem faltar no Natal. E presentes até o treinó, gente. Olha, pra você já iniciar a sua produção, ainda tem todo o material. Por isso que é uma loja prática. São cinco panos de copa. Mais um manual em DVD. Com todas as instruções e dicas pra você fazer projetos de aplique com aquela perfeição. Já pega o telefone pra garantir o seu 0800-200-5300 e você, claro, que vai sair na frente. Tenha em casa esse super lançamento assinado pela Isamara Custódio. 0800-200-5300 na internet vitrinedoartesanato.com.br Quando o Jean fala meio cantado assim é porque ele tá muito feliz. 0800-200-5300. Então pega a caneta pra você que tem dificuldade, né, de decorar o telefone. Daqui a pouco o Jean passa de novo pra você, né? A gente passa com o maior prazer, né, Tati? Com certeza. Ó, você cortou bonitinho demais. Ficou bonito. Claro. Você é a professora, né? Metade foi você, metade é a professora. A minha metade foi a metade que ficou torta, professora Tati. Não, não ficou não. Isso tá ótimo. A minha metade ficou meio tortinha, professora. A gente tirou aqui, desculpa, Brasil. Vamos deixar um kit pra você fazer em casa, hein? Oba! Vamos aplicar? Vamos. Então agora que o vidro tá higienizado... Precisa passar o que no vidro? Álcool? Então eu lavei primeiro com água e sabão. Depois que ele tava seco, eu ainda passei um álcool. Tá. Pra deixar bem limpo mesmo. Então aqui a gente posiciona... E tira toda a gordura mesmo, né? A gente posiciona aqui, ó. Ver se tá certinho a altura. Vamos colocar o nosso papel protetor em cima. Olha, é uma embalagem que iria pro lixo, né, Tati? Tá vendo? Ó, e vem com a ponta do ferro, ó. Eu trabalho quando é vidro. Sempre a gente vai trabalhar mais com a ponta do ferro, tá, Jan? Mais com a ponta? Isso. Porque aqui fica até dá pra fazer, tá vendo? Eu gosto, ó. Tá vendo como fica... Pega melhor. É, pega melhor. Fica bem mais fácil a aderência aqui no vidro. Agora, depois que tiver colado, se lava o vidro ou não mais, Tati? Pode lavar. Pode lavar, né? Que em algum momento vai precisar, né? Se colocar muita água, o que pode acontecer, é querer soltar. Tá. Pode passar o ferro novamente, que vai aderir. Só que esse tecido, Jan, ele é sintético. Deixa eu ver como adere. Ah, fixa muito bem. E ele é sintético, então um paninho úmido... Já resolve. Também vai resolver o problema. Aqui é mais pra tirar uma poeirinha, né? É, e o vidro tá pronto. O nosso barrado, na verdade, ainda sobrou, ó, três. Olha, a gente já fez duas peças. É, fazer outros potes, ou até mesmo aproveitar numa toalhinha de lavabo. Um pote maior, né? Um pote maior. Faz uma família, né? Aqui, ó, ou pode usar na cozinha com os biscoitos, bombom. Ou até mesmo a nossa ideia hoje, que foi a toalha, é colocar sabonetes aqui dentro. Ah, que legal. E fazer o kitzinho, ó. Olha, Tati. Olha quanta ideia. Pode pôr um lacinho. E tem várias garrafas, né? A gente sempre fala daquelas garrafas de sucos mais naturais, né? Dá pra aproveitar. Cada garrafa de vidro bonita, né? É, o pessoal tá perguntando muito também em plástico, né? Hoje a gente utiliza muito o pote de sorvete, né? Que fica lá. A Isamara fez um porta-ovos uma vez. Então, o que que dá pra fazer? A gente não pode pôr o ferro no plástico. Então, a gente faz o mesmo processo, recorta o desenho que a gente quer e usa cola de silicone fria. Então, vem aqui atrás, passa a cola de silicone. Se fosse um plástico aqui, colocaria com a cola de silicone, porque a gente não pode colocar o ferro. Colocar o ferro no plástico. Então, dá pra aproveitar o plástico também. Então, olha quantas oportunidades aí pra aproveitar esse kit, né? Olha quanta coisa. Que legal. Bonita. E aí, tem outro vidro maior também, que eu usei o barrado todo. Que lindo. A caixa de madeira também, o MDF a gente pode usar. Essa caixa de madeira também. Pode usar também no EVA. Pode fazer cartõezinhos também, como a gente fez aqui na sacola. A gente pode recortar o pinguim, fazer um cartão de Natal. Usa um papel de escupe, não é? Ainda bem que já fizeram o vitrine, né? Tá vendo? Que a gente faz tudo. Faz um convite aí, um cartão com papel de escupe. Nossa. E adere uma bola de Natal, um pinguim, olha quanta coisa. Falando em cartão, quando a gente ganha cartão mais artesanal assim, a gente guarda qualquer lembrança. Eu sou do tipo que guarda até um pedaço de papel. Quando é assim, feito com amor, que tem um toque de artesanato, é tão mais especial, né, Tati? Com certeza. Com certeza. É impressionante mesmo. A gente trabalha com artesanato, mas às vezes a gente tá em alguma feira, algum evento, e recebe algum artesanato feito por essas pessoas. É tão gratificante, né? É como o caderno que você fez, Uai. Tá vendo? Olha lá, tá guardado e tá usando bastante. Porque só tem aquele, ninguém tem um caderno da vitrine. Tá vendo? Personalizado ainda, né? Personalizado. Isso aí. Essa é a grande vantagem, né, dos prontos aqui, dos barrados prontos, né? Você viu a facilidade, né? Demais. Então, como a gente explicou aqui, eu usei com um barrado azul, só tirei a parte branca. Poderia tirar toda a parte azul, como a gente fez na sacola e no vidro, e também usar o barrado inteiro aqui na toalha, só o contorno do pinguim também, iria ficar lindo. Nossa. Imagine todo o pinguim, sem a parte azul, numa toalha vermelha. Imagina. Que coisa linda. Que coisa linda que vai ficar quando você colocar a mão na massa e melhorar essa autoestima, levantar desse sofá e fazer artesanato com a gente. Olha, esse kit maravilhoso da Isamara Custódio já tá em clima de Natal. Porque quando é Natal, a gente toca o sino da felicidade. Epa, Janderson, é claro. Olha o que a Isamara trouxe pra gente pra facilitar o seu dia a dia. Você que já gosta de barrado, agora pronto, você nunca viu, né, de Natal. Então, eu já mostrei essa imagem aqui presente. Ó, que maravilha. A gente nem tá em festa, mas ó, você vai ganhar presente. Você pode desmembrar. Só aqui são cinco peças que você pode fazer. A gente deu ideias. Pode ser no plástico, pode ser no vidro, pode ser no EVA, pode ser no tecido. Pode ser, enfim, em tantos lugares. São muito versáteis, fáceis. E o que impressiona é a qualidade da impressão. São as cores. Aí, nesse kit aqui, ó, são todos esses barrados prontos, como você tá vendo. São cinco imagens, que aqui totalizando, daria quase 50 imagens, se você for desmembrar. São cinco panos de copa, de altíssima qualidade. É bom ver branco assim, né? É sinal que tem uma trama boa, tá vendo? Quando é bem juntinho assim, é sinal que o tecido é bom, não fica aquelas falhinhas. É o mesmo que a Isamara e que a Tati Freitas usa aqui. E esse super DVD que é lançamento, olha que legal. É o manual do aplique com o Isamara Custódio, só que esse é especial de Natal. Pra garantir o seu, já passa mal no telefone. A ligação é gratuita, não tem por que não ligar. 0800 200 53 00. Deixa eu só virar aqui o DVD pra você ver. Olha que legal. São algumas ideias das peças que você vai fazer. Quem nunca teve um DVD da vitrine vai saber que é pra vida inteira. É um aprendizado único, gente. Mas você só encontra através do 0800 200 53 00 ou vitrinedoartesanato.com.br. Jan, entregue em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do Brasil, em alguns dias, já tá chegando na sua casa aí a caixinha da vitrine. Não chega na caixa da vitrine, todo mundo sai correndo. É, que felicidade! Que delícia, né, Jan? Que bom, né? Imagina, vem na televisão, aí fica com aquela vontade. A gente, quando quer uma coisa, a gente ser humano é terrível, né? Não vê a hora de chegar, né? Não vê a hora de chegar, de usar. Aí quando chega o kit, Tati, as pessoas se realizam. Acabou, oh, oh, oh. Que pena. Acabou, ah, que pena, Tati. Ai, nós fizemos bastante peças aí hoje com o barrado de pinguim, não é? Adorei, obrigada. Olha quanta coisa, olha só. Só porque ele ajudou na aula, ele quer levar tudo embora hoje. A Isamara já me enche de presente. Tá vendo? Isa, Pita, beijo pra vocês. Beijo pra eles também. Meu amor, obrigada, Jan. Muito obrigado, manda um abraço pro maridão. Mando sim. Pra cidade toda, que eu sei que assistir a gente aqui é uma audiência. Com certeza. Que beleza, viu? Lá é tudo de bom. É verdade, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado.